E olha, começou a funcionar hoje em Presidente Prudente o terminal urbano da Zona Norte. Na cidade são quatro terminais, mas até então apenas o da Zona Leste estava em operação. Bom, após o reajuste da tarifa no começo desse ano, a Prefeitura determinou que os terminais voltassem a funcionar, entrassem realmente em operação. Esse é o da Zona Norte que a gente está vendo, ele está pronto desde 2016, mas o que acontece? Por conta da ação do tempo, do vandalismo e da falta de operação, ele ficou numa situação bastante complicada. A partir de agora que ele começa a operar, a partir dessa sexta-feira, nove linhas de ônibus devem passar por esse local.